A apresentação das 12 composições classificadas, lembrando que elas vão ser gravadas em LP pela gravadora continental. Dentro de alguns dias o disco estará à disposição dos interessados nas sedes dos diretórios acadêmicos das faculdades e também nas lojas especializadas. Primeira música a ser apresentada nessa noite, Infortunio. O Arrigo, onde você foi buscar essas suas inspirações? Eu gosto muito de... acho que o que mais me influenciou, sim, mais do que músicas que eu escutei e tal, foi história em quadrinhos. Eu gosto muito de história em quadrinhos, né? Mas que história em quadrinhos tem a ver, assim, na colocação da música, da letra? Quem me influenciou muito, que eu acho, é o Will Eisner, que faz o Spirit, o Robert Crumb, que faz o Mr. Nath, eu fiz a Cidade do Futuro, naquela época que saiu o Grilo. Eu lia muito esses gibis, sabe? E eu gosto muito desse pessoal também, que o pessoal não curte muito, porque acha que é de multinacional, o Homem-Aranha. Eu gosto do Paca. E os quadrinhos do Luiz Gê, né? Que eu conheci o Luiz Gê em 70, quando eu cheguei aqui em São Paulo. E ele me falava de história em quadrinhos, me mostravam os desenhos dele, eu achava demais, né? As histórias em quadrinhos que ele faz, é um negócio plástico, bem feito, com muito ritmo, né? A transação de ritmo é uma coisa que tem em música também. Importúnio, autor, Arrigo Barnabé, Arranjo, Mário Lúcio, Arrigo, Itamar Assunção e Paulo Barnabé. Intérprete, o grupo. Acompanhamento, Arrigo no piano acústico, Regina no piano elétrico, Pozo no art-string, Jacaré no sax alto, Da Júlia no sax tenor, Nonô ao trompete, Bocato no trombone, Itamar no baixo, Paulinho na bateria, Rogério na percussão e Tonho na guitarra. Importúnio. Acompanhamento, cara e Tonho na guitarra. Amém. 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 Hoje, ela só bebe, nunca esqueceu a sua morte, vive nos bares e cafés, dizendo a todos, ele morreu porque pensou, pensou demais. E ela grita, e ela blasfema, e roga a Deus que leve todos também. Amém. 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 Quando fecharam o caixão do seu marido E não tem, 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 tá Prazer, irmão, a sua cabela Rodou a Deus e a levada também implorou Nas suas roupas e a água com a canina E a água com a canina e a água com a desesperada Ela tava desesperada, seu corpo inteiro Tava doendo no calcário E o seu marido, tu vai me vir o adorar Não tem, não tem, não tem, não tem Não tem A noite esteve, e ela ficou a desesperada A solução, e quando veio a madrugada Ela saiu, e foi até onde era E se empregou, a todo homem encontrou Hoje, ela só bebe E o bebê deu, a sua morte E o bar e o café, dizendo a todos Ele morreu, porque pensou, pensou demais E ela grita, e ela blasfema E roga a Deus, e bebe todos também Não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem, não tem E a vitória, e bebe todos também Obrigado.